Eu sou de uma terra Não nego meu sangue, não nego meu nome Olho para a fome, perto do que há Eu sou brasileiro, filho do Nordeste Sou cabra da peste, sou do Ceará Eu sou brasileiro, filho do Nordeste Sou cabra da peste, sou do Ceará Tenho muita beleza, minha boa terra Desde o vale à serra, da praia ao sertão Por ela eu me acabo, dou a própria vida É terra querida, do meu coração Meu berço adorado, tem bravo vaqueiro E tem jangadeiro, que domina o mar Eu sou brasileiro, filho do Nordeste Sou cabra da peste, sou do Ceará Eu sou brasileiro, filho do Nordeste Sou cabra da peste, sou do Ceará Ceará valente, que foi muito franco Ao guerreiro branco, Soares Moreno Terra estremecida, terra predileta Do grande poeta, Juvenal Galeno Terra da jandaia, berço de iracema Dona do poema, de Zé de Alencar Eu sou brasileiro, filho do Nordeste Sou cabra da peste, sou do Ceará Eu sou brasileiro, filho do Nordeste Sou cabra da peste, sou do Ceará Eu sou brasileiro, filho do Nordeste Sou cabra da peste, sou do Ceará Eu sou brasileiro, filho do Nordeste Ai, quem me dera a voltar Ó terra querida, da minha amizade A dor da saudade me fez soluçar Há tempo não vejo, São João sertanejo O seu festejo de fogos no mar Ai, quem me dera voltar Ai, quem me dera voltar ao meu lar Ai, quem me dera voltar Pra ver meu casebre de palha de coco Tapado a repouco que eu deixei lá E ouvir no terreiro, sobre o juazeiro Cantar pra zenteiro o meu sabiá Ai, quem me dera voltar Ai, quem me dera voltar ao meu lar Ai, quem me dera voltar Santa Aparecida, Rainha Celeste Me leve ao Nordeste, que eu quero escutar A vaca mugindo, chocalho de nindo Cachorro latindo e vaqueio apoiar Ai, quem me dera voltar Ai, quem me dera voltar ao meu lar Ai, quem me dera voltar Ai, quem me dera voltar Ai, quem me dera voltar ao meu lar Ai, quem me dera voltar Meu Nordeste, terra amada, terra da mulher redeira Do coco, da embolada e da velha pesadeira Dessa terra abençoada, quero minha vida inteira Por ordem celeste eu sou do Nordeste, sou cabra da peste de tudo aqui tem Canta o violeiro, abóio, vaqueiro e o bom sanfoneiro toco cheio Por ordem celeste eu sou do Nordeste, sou cabra da peste de tudo aqui tem Canta o violeiro, abóio, vaqueiro e o bom sanfoneiro toco cheio Não há nada mais bonito do que se ouve no sertão O sabia sonoroso, cantando sua canção E se vê o sol brilhante, cobrindo a face do chão Por ordem celeste eu sou do Nordeste, sou cabra da peste de tudo aqui tem Canta o violeiro, abóio, vaqueiro e o bom sanfoneiro toco cheio Por ordem celeste eu sou do Nordeste, sou cabra da peste de tudo aqui tem Canta o violeiro, abóio, vaqueiro e o bom sanfoneiro toco cheio Sou nordestino e me orgulho da terra que Deus me deu Aqui com a natureza foi que o artista aprendeu Nesta terra abençoada, o rei do Baião nasceu Por ordem celeste eu sou do Nordeste, sou cabra da peste de tudo aqui tem Canta o violeiro, abóio, vaqueiro e o bom sanfoneiro toco cheio Por ordem celeste eu sou do Nordeste, sou cabra da peste de tudo aqui tem Canta o violeiro, abóio, vaqueiro e o bom sanfoneiro toco cheio Por ordem celeste eu sou do Nordeste, sou cabra da peste de tudo aqui tem Canta o violeiro, abóio, vaqueiro e o bom sanfoneiro...